Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Italo Abreu, sou cirurgião vascular. Sejam bem-vindos todos ao canal de saúde e cirurgia vascular. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema chamado de edema ou inchaço nos pés. É uma queixa frequente, tanto no nosso consultório, como no consultório de outras especialidades. Se inscreve no canal, aperta o sininho e fica com a gente até o final. Esse tema é um tema bastante amplo, que envolve várias especialidades. O paciente chega com a gente com edema, de membro inferior, a gente tem que pensar nas causas mais comuns. Quais são as causas? As principais causas é relacionado ao tipo de trabalho, períodos em pé, por exemplo, que o pé fica mais inchado. Agora, basta lembrarmos dos pacientes que estão em viagens longas, por exemplo. Por quê? Por que devemos pensar? Vamos lembrar que temos duas bombas venosas, a nossa planta dos pés e a nossa panturrilha. Quando a gente anda, esse sangue é impulsionado para cima, até encher o coração. Quando o paciente está sentado ali naquele voo por longos períodos, chamamos de edema ou inchaço dos viajantes. Por isso que o paciente fica longos períodos e aí quando ele vai, por exemplo, calçar o salpato, a sandália, o pé está um pouco mais inchado. Ele tem, às vezes, uma dificuldade de calçar. Nesses casos, por isso, tem a recomendação de quem está viajando longos períodos, fazer uma movimentação nos pés para evitar esse edema dos viajantes. Ou paciente que usa salto alto por longos períodos e fica com o pé um pouco mais inchado. Esse é chamado de edema relacionado ao tipo de trabalho que ele pode fazer, uma edema em ortostase. Existem inúmeras outras causas de edema. A principal, digamos que a mais grave, que devemos pensar e devemos excluir no primeiro momento, é a trombose venosa profunda. Ou a trombose venosa superficial, pelo risco da complicação do tromboembolismo pulmonar. Nesses dois extremos, existem inúmeras outras causas, como doenças renais, doenças hepáticas, por exemplo. Doenças relacionadas a proteínas. Ou mesmo relacionadas a medicamentos que o paciente usa. Um grande exemplo são medicamentos para pressão arterial. Eles podem dar esse edema no tornozelo de forma bilateral. Antinflamatórios também podem causar esse edema. Inúmeros outros medicamentos. Então, temos que perceber que isso é um funil de possibilidades. Então, o paciente deve fazer um acompanhamento longitudinal desse edema ou desse inchaço. E aí, a gente tentar chegar na maior probabilidade desse edema. Outro exemplo que temos é o paciente diabético, por exemplo. Esse paciente pode ser afetado por um edema no dorso dos pés. Isso é bastante comum a gente ver. Às vezes, é atrelado a outras causas, mas pode sim ser atrelado a diabetes. Então, quando o paciente vai para o médico, para a queixa daquele edema, ele vai excluir outras causas, vai ver se aquele edema é bilateral. E vai primeiro excluir as causas mais graves. Dentre elas, a principal, que se deve excluir, é a trombose venosa profunda, como eu falei, pelo risco de complicação. Varese, de uma forma geral, também pode ser uma das causas. Outra causa também, que a gente não deve esquecer, são as doenças linfáticas. Que não é uma doença nem da artéria, nem da veia. É do sistema linfático, né? Que ela pode ser acometimento bilateral ou unilateral. Podemos lembrar também das infecções, a celulite e a erisipela. Também é uma causa comum de edema, né? Daquele membro mais quente. E a gente também deve excluir essas causas que têm uma gravidade maior e causa risco para o paciente. Bom, agradeço a vocês a atenção. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, se inscreve aqui no canal. Fica com a gente. Obrigado pela sua atenção. Obrigado.